E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o boss da fase 8. Esse aqui na verdade ele já é o último boss do jogo, mas vou ter que enfrentar ele duas vezes. Tá, boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui a fase 9 do 1. Valeu por ter assistido e até a próxima.